Música Tenho um gosto musical eclético, escuto do rock ao clássico. Ah, mas quando eu quero algo do meu estilo, aí é só ouvindo Dani Danilo. Madrugadeiro, tu iuiu sai das galhadas, incitando a passarada com um gorjeio matinal. Deus com certeza na beleza do momento, sobre o céu de encantamentos, inventou o Pantanal. Música Moças pintadas, jacarés, novos guará, convidados pra morar com a temida chucuri. Terra molhada, nasce o boi, vira boiada, onde o sol do seu poente é o mais vermelho que já vi. E o Pantaneiro cerca o boi, toca a boiada, levando a vida sobre a cena do alaçã. Vai galopando, sem fronteira, sem estrada. E o Pantanal aumenta mais sua paixão. Deus fez mangueiras, sombreando as próprias mangas. Cheiro doce do pequi, se enrolando pelo ar. Fez borboletas, enfeitando areias claras. Fez o grito das araras, e não pôde mais parar. A relva verde acompanha o rio nascente. E o dourado colorido desafia o pescador. É nessa hora que a saudade deita e enrola. E o ponteio da viola enche o Pantanal de amor. E o Pantaneiro cerca o boi, toca a boiada, levando a vida sobre a cena do alaçã. Vai galopando, sem fronteira, sem estrada. E o Pantanal aumenta mais sua paixão. Vai galopando, sem fronteira, sem estrada. E o Pantanal aumenta mais sua paixão. O Pantanal aumenta mais sua paixão. Que bonito! Ei, Dani e Danilo! Obrigado, Dani. Obrigado, Dani. Apesar do Thiago tentar atrapalhar vocês, vocês cantaram bem. O Thiagão, ele enfeitou bem aqui, ele fez. Nós está aqui para trás. É o nosso papel. Nós é terrível. Eu tenho um amigo meu, se fosse com ele, já metia a faca na sanfona. Eu quero saber o seguinte, quem que é Dimas Peixoto Silva? Mas... Não tem cara de Dimas? Você tem cara de Dani. Você tem cara de Dani. Apesar que Dimas não está longe não, né? Não, não, está por aí, né? Prazer receber você aqui, viu? Prazer, tudo meu. Tudo nosso, na verdade. Gostou de ver você. Agora, dois anos e pouquinho de dupla? Dois anos. Exatamente. Não é isso? Na verdade, Danilo, a formação já é de mais de 25 anos, né? Sim, com outro parceiro. Primeira formação, ele é segundo. E o Dani, zagueiro da Ferroviária, está há dois anos e pouco aí. Porque zagueirão é o Garrinha Meia, que dá até na medalhinha. Celerino, né? E o Danilo Aparecido Pereira? Sou o idiota. Ei, Danilo! Uma honra em receber vocês aqui. Obrigado. Vou repetir o que eu falei lá. A honra sua não chega no pé da minha honra. Ó, vou repetir o que eu falei. A gente sabe que é difícil sair se vier de Araraquara. Araraquara. É. Pega estrada, deixaram alguns afazeres de lado pra poder vir até o Prós e Viola. E a gente é muito grato por isso, viu? Ah, o que é isso? Eu assisti muitos clipes de vocês e eu falei pra produção, tem que trazer esses meninos. Eles são muito bons. É nosso, na verdade, assim, esse espaço que vocês abrem, assim, pra gente divulgar o trabalho nosso é muito importante. Porque hoje a mídia tá complicada hoje. Sim, sim. Nós ainda somos assim da época que nós gravamos o vinil, então a gente tinha que ir lá cinco horas da manhã nas rádios, ainda bater lá na porta da rádio, né? Hoje é mais fácil, né? Hoje, hoje, cara. E a internet ajudou bastante. E hoje o artista não vai mais, o artista manda a música lá pela internet. Acabou. A música chega lá, bota no ar e pronto, né? O pessoal reclama com a gente. Tem rádio que reclama com a gente que fala, pô, cara, os artistas não vêm mais na rádio, e tal. Eu falei, mas é os sinais dos tempos, né? Sem contar os cobre, né? É. Nós não falamos nisso, né? Não falamos nisso. Não falamos nisso. Isso aí afasta bastante, né? Ô, Danilo, você acha que... O Danilo, pra quem não sabe, mas ao longo do programa a gente vai colocar aqui os caracteres dos endereços da dupla, o Danilo mais o Dani apresentam um programa Caipira que tá temporariamente, acho que parado fora do ar, mas vai voltar, se Deus quiser, em breve. Como é que é o programa de vocês? Pra quem não conhece. Na verdade, é uma roda de viola, né? Que fala da cultura caipira, dos costumes da roça, né? Então, assim, nós abrimos espaço pros artistas consagrados, mas também pra moçada que tá começando, né? Pra bater um papo. E tá no ar há quanto tempo? Cinco anos. É bastante tempo, né? Muito tempo. Heróico, né? Cinco anos. Poxa vida, no Brasil. Ana Sandra, heróico, né? E o cara vem com o disco lá, então a gente faz, tipo assim, dá um espaço pra ele divulgar as músicas no disco, espaço pra divulgar as músicas dos shows, né? Que é muito importante isso. Mas não é essa bagunça aqui não. Lá é organizado. Pelo que eu vi lá, não é essa bagunça. Pouco mais. Um pouquinho mais mais, Ana. Escuta, e o CD? É. Fala um pouquinho do CD pra gente. Nós estamos com... Só Modão? É, esse é o nono CD da nossa carreira, né? Tá. É o que nós gravamos agora, que é o Só Modão. Então, na verdade, nós fizemos aí algumas releituras de alguns clássicos, né? Nós gravamos aí Anjo dos IPs, Eu, Viola e Ela. Sim. Deixa eu pegar o CD aqui pra me acompanhar. Eu sinto o meu paraíso. Exato. Rio de Lágrimas, né? Nós gravamos aí também. É só música boa mesmo, né, Daniel? Cabelo Louro. Rei do Gado. Rei do Gado, tô vendo aqui. Cante clássico, né? Ô, Dani, Danilo, canta um trecho de alguma pra nós? Vamos lá. Fica à vontade, escolha. Eu, Viola e Ela, pode ser que abra o disco aí. Isso. É a primeira mesmo. Sanfoner, pega um lagartão. Eu, Viola e Ela. Dani e Danilo. Vai lá pro Rezão. Agora tá ficando bom. Isso. Por causa de você Viola, quem diz que me adora quer me abandonar. O ciúme vive a me dizer pra eu escolher com quem vou ficar. Gosto dela e vou sofrer muito, mas esse absurdo jamais eu aceito. Eu prefiro chorar o adeus de quem me conheceu com a viola do peito. Ó, bonito! Que beleza! E os pais do Dani, seu Antônio e dona Lenira. Lerina. É Lerina. Isso. Pensei que tava errado. É Lerina mesmo. Quando for registrar, o cara falou errado. Eu acho que é por aí. E são vivos? São vivos, graças a Deus. São vivos? Então, deixa eu pedir uma coisa pra você pedir pra dupla, claro. Mas, já que estamos falando dos seus pais, que moda que você cantava, antes de juntar com o Danilo, de formar essa dupla bonita, que moda que você cantava lá no quintal da sua casa que seus pais gostavam de ouvir? Canta um pedacinho pra gente junto com o Danilo. Rapaz, Estrada de Orofino, meu pai, se cantar pra ele ele chora. É um hino. É o Menino da Porteira? Menino da Porteira. Que tomos que você faz isso? Eu nem lembro. Só um trechinho, em homenagem aos seus pais. Vai lá. Música Toda vez que eu viajava pela estrada de Orofino, de longe eu avistava a figura de um menino. Recorri, abri a porteira, depois vinha me pedindo. Toque o berlante, seu moço, que é pra ele ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia abaixando, Deus jogava uma moeda e ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vai acompanhando. Aquele sertão afora, meu berlante adotando. 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 Ó, nós vamos para um rápido intervalo, Dani e Danilo. E na volta, na volta eu quero falar do seu Júlio e da dona Alice. Aí nós vamos lembrar de uma moda que eles gostavam. Sua mãe foi embora um pouco mais antes que nós, há dois anos e pouquinho você falou, né? Vamos cantar pra ela e mais o seu pai. Ó, gente, estamos aqui no Prós e Viola. Todos os domingos ao meio-dia você tem esse encontro caipira com essas duplas desse peso. Humildes, mas grandes cantadores que trazem a alma caipira nas suas vozes. A gente vai para um rápido intervalo. É o tempo de você avisar o seu vizinho, os seus amigos, os seus parentes de que o Prós e Viola já está no ar aqui pela ITV. Antes, um recado pra você. Todos os dias quando você acorda, você abre dois presentes. Seus olhos. Agradeça. Prós e Viola. Eita, programa bom! Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ei, gente, estamos de volta com o Proza e Viola aqui, recebendo hoje Dani Danilo, Made in Araraquara. Made in Araraquara. Falou bonito. E a gente foi para o intervalo, Dani mais Danilo. Não sei o que existe aí não, mas tá bonito. Mas deve ser coisa boa. Júlio e Dona Alice, vamos cantar uma moda para eles, que são os pais do Danilo. É, meus saudosos, né? É, saudosos já não estão entre nós. Meu pai já faz, já faz, meu pai faleceu em 89, de um acidente. E a minha mãe faleceu há dois anos e meio atrás. Pouco tempo, né? Pouco tempo. Tem uma música que eu cantava com meu pai, meu pai cantava. Ele fazia a segunda voz para mim, que ele gostava demais. Vamos cantar. Que acabou com a Tereza. Uuuh, rapaz. Deixa eu ler um pedaço aqui, ó. Vamos ver. Vou pegar o Mi maior, assim, ó. A tempo eu fiz um ranchinho, pra mim acabou clamorar, pois era ali o nosso ninho. Bem longe desse lugar, no alto lado da montanha, perto da luz do luar. É pro seu Júlio. Viver o ano feliz, sem nunca ir se esperar. Aê, pra Dona Alice. Muito bom. Eles adoravam também. É. A Boca Tereza. João Pacífico. Isso. Você sabe que... Aliás, saudou João Pacífico. Aliás, um dos maiores compositores do nosso cancioneiro popular. Exatamente. Ô, Danilo, eu tenho que aproveitar vocês, que você... Gente, eles têm tanta moda pra cantar pra nós. Fora a moda dos outros, as modas dele também. Eu fico até aqui sem jeito de pedir pra você... Viola está chorando. Viola está chorando, né? Pode ser um trechinho? Essa nós gravamos no DVD do Marciano. Foi, né? Gravamos com ele. É. Fazer o reflãozinho assim, ó. Vamos lá. Pega um sol maior. Viola está chorando, chorando está meu coração, meu desespero, meus foco, desabafo pouco a pouco na magia da canção. Mais uma vez, né? Viola está chorando, chorando está meu coração. Meu desespero, meus foco, desabafo pouco a pouco na magia da canção. Bonito! Camisa branca. Camisa branca. Essa nós gravamos com o saudoso do Bracel. Boa. Miguel e Aninha. Vamos lá. O Bracel, na verdade, só pra lembrar você aqui. Sim. Também morava em Araraquada, né? E o Miguel faleceu... A Aninha faleceu, 20 dias depois faleceu o Miguel. Faleceu o Miguel, né? Até nisso, os irmãos eram... Quem teve aqui que comentou que cantava com eles? Rosângela e Paganelli. Não é isso? São caros, são caros. É, muito amigo de nós também. É, né? O Rosângela e Paganelli, inclusive, gravou música minha também. E o do Bracel, eles deram a honra de participar do nosso DVD. Olha que beleza. Nós cantamos camisa branca com ele. Olha. Pode ser um trechinho? Vamos lá, mãe Bracel. Vamos lá. A camisa branca que trago escondida Só usei na noite e te encontrei Foi amarrotada, amassada e torcida Nas muitas vezes que te abracei Por mim foi tirada contando carinho E no lugar dela senti seu calor Por nós esquecida ficou no cantinho E foi testemunha de um grande amor Naquela noite acordei sozinho Sentindo a falta dos carinhos seus Olhando a camisa Vindo um colarinho Sinal de um beijo Que foi seu adeus Dani Danilo! Muito bom! O Proz e Viola E como o programa de vocês lá É um programa pra cima Então uma coisa puxa a outra Sim, sim Um dia desse a gente contou um caso Do Mazaropi Que tava no velório lá fazendo a vaquinha Pra poder comprar uns lanches lá E aí a dona da esposa, a viúva A viúva quis participar da vaquinha E aí eu... Diz que o Mazaropi virou pra ela A senhora não, só tá dando já o defunto Não precisa ajudar Mas o que eu vou falar é um outro caso Você falando de velório aí Que tinha falecido O senhor tinha o sócio dele E tinha falecido o sócio Ele tava no velório lá E ele tinha um genro Muito picareta sem vergonha Só que a filha do véio Que era casado com picareta Ela tava querendo uma oportunidade Na empresa pra botar o marido dela Aí ele tava no velório lá O sócio tava lá No caixão O pai tava lá O pai da moça Aí ela aproveitou a oportunidade Colou no pai e falou Pai Você não acha que seria De repente um bom momento Pra colocar o meu marido No lugar do seu sócio Ele falou Ah, por mim não tem problema não Fala com o pessoal da funerária Aí tira o defunto E bota ele lá Ué, tira ele lá Mas essa, viu Esse pessoal da antiga aí Nós viajamos Dez anos continuando Por que que cemitério Deixa eu te interromper Por que que cemitério tem muro Se ninguém quer entrar É, ninguém que tá Pode deixar sem muro o cemitério E nem quem tá lá dentro Vai sair Não vai sair também Você sabe que o Nós viajamos com o Tinoco E o Tinoco Contava muita história dessa, né É O Tinoco também Eu imagino O Tinoco falou o que eles fizeram Uma vez O Danilo já é ruim de conversa, né, Sandra Você imagina juntar com o Tinoco Chegaram Tem que ser a batida bala Só cantar num circo Tinha que fazer cinco sessões Que lotava, né, tudo Eles eram o mau nome Da época, né A gente chegou numa cidade Rapaz, o circo vazio Falou, onde tá esse pôo essa cidade Aí falou pro Tunico Tunico Pede pra alguém na avó na cidade Vê o nosso povo aí Aí falou O Tunico chamou o Chiquinho Falei, Chiquinho Vai dar uma volta aí Vê onde tá esse povo Chiquinho foi, andou Voltou, falou Tá tudo no cinema Tem uma filha virando um quarteirão lá É O Tinoco falou Mas quem que tá passando? Ele falou O filme Vocês fizeram A marca da ferradura Aí o Tunico falei Não falei pra você Que um dia nós ia ferrar Nós mesmo O próprio nome disse Não falar outra coisa Ô Danilo Danilo Canta pra nós, hein Cabelo Loiro Cabelo Loiro Um trecho, pode ser? Ah Isso aqui, ó Nós gravamos nesse disco aí Tá aí Tá aqui, né? É um sucessão de carreira Eu tô colando daqui já De solo, será que dá certo? Pode fazer Vai lá Vai lá que dá pra trás Aô, sanfoneiro Uhul Dê-me, Danilo Danilo no pros e viola Valeu Tiago Chazzo, o sanfoneiro Sanfoneiro Cabelo Loiro Cabelo Loiro Cabelo Loiro Vai lá em casa Passear Vai, vai Cabelo Loiro Vai acabar de me matar Cabelo Loiro Vai lá em casa Passear Vai, vai Cabelo Loiro Vai acabar de me matar Estou na sombra da noite Pensando na luz do dia O dia inteiro Pense estar A noite em sua companhia Cabelo Loiro Vai lá em casa Passear Vai, vai Cabelo Loiro Vai acabar de me matar Cabelo Loiro Vai lá em casa Passear Vai, vai Cabelo Loiro Vai acabar de me matar Asa, sanfoneiro Uhul 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 Que beleza Você sabe, Danilo O Thiago Ele é de um trio Muito conceituado Aqui na região Chamado CP-Trio CP-Trio E ele é o sanfoneiro do trio Eu já ouvi falar já Do CP-Trio Bom, bom Rapaz, você me fez lembrar De uma passagem aí Diga Que se não esqueço Depois eu sou meio burro Diga, diga Não é abraço de novo não Não, o Kleber A avisar o Kleber Ele saiu semana passada E não voltou ainda Não, foi pra Aparecida do Norte A pé Maria A cavalo A cavalo Olha que beleza Foi ele e mais um grupo Mas se bem Se bem eu conheço o Kleber Ele tinha que ir Era pra Roma É O que ele tem de pecado Parecido é pouco A pé Nem de cavalo Essas coisas eu não vou falar muito Depois ele briga comigo O O O O Thiago A gente enche o saco dele Mas é um grande sanfoneiro Um maestro Sensacional Quem é fã dele Obrigado Na semana passada Pra você ter uma ideia A gente saiu daqui Depois do programa Eu e o Oravio O Oravio é aquele mala Que ficou ligando pra vocês E aí fomos tomar uns goró Na verdade ele foi tomar uns goró Porque eu não bebo Depois do programa E não chama ele Aí nós estávamos conversando Aí nós estávamos Já vamos trabalhar Viu Danilo Lá nós estávamos prozeando Eu e o Oravio Conversando Falando do programa Foi bom Hoje Semana passada foi Vitória da Viola E Lúcia Lira De Votorantim Votorantim Mãe e filha Aí o Oravio falando O Oravio Eu já falei Eu vou mostrar um dia Quem é o Oravio Esse sem vergonha Ainda não revelamos não Não, porque ele é feio Ele é feio Só abrindo um parênteses Mais feio Que ele é a irmã dele A irmã dele participou De um concurso Aqui em Salto Na cidade próxima De feiura Ela pegou em primeiro E ele é tão feio Porque a mãe dela Pegou em terceiro Se a mãe pegou em terceiro Se imagina a feiura dela É de família o negócio É, mas deixa eu falar do Oravio O Oravio é fã dele Puxa saco do Tiago Aí nós estávamos tomando uns goró Semana passada Aí ele falou Ele falou assim O Tiago é CB Eu falei O Oravio, desculpa O que que é? Vai sobrar pra mim CB Eu falei CB, mas Você ficou malandro agora O que que gosta de CB? O homem se falou Você é ignorante Eduardo Sangue bom Uh, rapaz Esse cara é um cara CB é sangue bom Mas quantas já tem bebido Portuguêsão correto É, eu é É O Dani Vou falar com você agora Não vou falar mais com o Danilo não É Canta um pedacinho pra gente aí Isso eu vou te dar duas opções Ou o Rei do Gado Ou Tchau, amor É O Danilo que se vire Quer fazer na viola? Você não sabe O Rei do Gado é na viola? Dá, Danilo No bar de Ribeirão Preto Eu vi com meus olhos Essa passagem Quando o champanhe Corria a rua Nas altas horas Da Grã-Finar Isto chegou um peão Trazendo na testa O pó da viagem Pediu uma pinga Para o garção Que era pra re Bater a friar Levantou a almofadinha E falou pro dono Eu não tenho fé Quando um caboclo Que não se enxerga No lugar desses Vem por os pés Senhor que é dono da casa Não deixa entrar Um homem qualquer E principalmente Nessa ocasião Que está presente O Rei do Café Bonito Agora eu vou pedir outra de vocês Aqui do CD Do CD não Eu acho que é do CD anterior Danilo Paciência comigo Paciência comigo Essa nós gravamos com o Mato Grosso Pode ser um trecho também? Pode Ou inteira Você que sabe Pode Vamos fazer um pedacinho Então vai O Mato Grosso Ele aliás Ele deu a honra De cantar com a gente Essa música O Mato Grosso É um dos caras Que eu mais assim Sou fã mesmo Sertanejo Acho que ele canta muito A voz diferente Pelo que a voz dele Não é muito grave Não Eu falei pra ele Falei assim Mas você imagina o Danilo Com a voz dele Com o Mato Grosso Eu falei Tá morrendo os caras Que canta grosso Falei pra ele 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 falou Cuidado Desculpa Então vai Que que é Paciência Paciência comigo Estou saindo de um amor Mal resolvido Paciência comigo Paciência comigo Estava presa as garras De um amor bandido Paciência comigo Paciência comigo Sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Não te amei como devia Eu te vejo assim tão linda Se não te dei amor ainda É porque estou perdido Muito bom Que duplona boa Nós vamos pro intervalo Você é fã de Fábio Júnior? Gosto Gosto Você canta um pedacinho Depois de voltando Canto Nós inclusive gravamos A música do Fábio Perfeito então Na volta do intervalo Aqui pela ITV O seu canal Caipira A gente volta com o Prózio Viola Trazendo o Dani Danilo E o Danilo vai cantar mais o Dani Um trechinho de Fábio Júnior Pra você ver que Caipira Mas não viverão a tua vida Mas em cada voo Em cada sonho E em cada vida Permanecerá para sempre A marca dos ensinamentos recebidos Através de você Prózio Viola Eita programa bom A marca dos ensinamentos recebidos Gente, estamos de volta com o Prózio Viola Ó, vamos aproveitar aqui A volta do intervalo Pra espichar aqui embaixo O Alberto vai espichar aqui embaixo O Facebook do Prózio Viola Pra você entrar lá na Infernet E curtir a nossa página O Instagram também Que mais? Ah, o Facebook de Dani e Danilo Pode botar aqui, né? Pode, pode Mais um telefone de contrato Por favor Telefone de contrato Né, Sandra? Telefone de contrato Aqui nós vamos botar aqui Aprendi com o Luiz Ferreira É O telefone de contrato De Dani e Danilo Pra você que tá organizando Já pensando no final do ano Na festa de final de ano Da sua empresa Da família Tá aqui, ó Dani e Danilo Dani e Danilo E leva mais a Sandra A esposa do Danilo Que ela vai junto lá Pra dar uma força No arroz Não precisa que o Danilo Garante no arroz Né? O arrozinho Tem um coronel aqui na cidade Eu tava falando com ele Eu ia falar que eu tava tomando umas cachaças Mas falar de novo Isso é chato Então não tava Não achar que você bebe Exatamente Achar que é cachaça E aí nós tava conversando Ele tava contando Ele contou um caos pra mim De um outro coronel Que eu lembrei agora Mas nós vamos de Fábio Júnior agora Ah, vamos lá E aí disse que o O coronel Tava em casa Aí a patroa virou pra ele E falou Aqueles Sabe como é família assim Que tem coronel É aquele respeito Pra falar com ele é difícil Filho Até a esposa Hoje a coisa tá mais moderna Né? O caso dele é meio antigo Diz que a patroa virou pra ele E falou assim Coronel A empregada Pediu a conta E ele barrudão Pobrema seu Pois é, mas ela Ela disse que Tá grávida Pobrema dela E disse que o fio é do senhor Pobrema meu Não fale mais nada Acabou Pelo menos resolvido Tá resolvido É o problema dele Vamos de Fábio Júnior Vamos lá Vamos ver Qual que é a história do Fábio Júnior O Fábio é Quantos casamentos você tem no lombo? Não O Fábio Júnior tem 15 Sandra Eu tô no terceiro Então tá Mas parei Parei Não chega Achei a mulher da minha vida Palmas pra Sandra Gente Eu tô falando aqui Deixa eu explicar Tô falando Sandra 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 é a esposa do Danilo Que tá aqui gentilmente Vem acompanhando a dupla E a nossa empresária E a empresária da dupla A tia do Dani E tá aqui Dando uma força pra nós aqui Obrigado pela presença Viu? É o terceiro integrante da dupla Olha aí Aumenta o cachê Sandra eu já fiz até Compus até música pra ela Ah depois você canta um pedacinho pra nós? Então vamos de Fábio Júnior Vamos lá Vamos lá Empresária Essa música nós gravamos O Fábio Aliás eu falei que eu queria gravar uma música dele O camarim batendo papo com ele Ele falou Grava Aí ele falou Posso dar um palpito? Ele falou Rio e Canoa Aí nós ia gravar um Rio e Canoa Que tem a ver com o sertaneiro É Então vamos ver lá Mas canta inteiro Danilo Vem te fingir Pra mim Só é Será possível Sob holofotes no cenário como ator E pra você mentir, fingir É impossível É construir a sombra onde a luz de amor Eu acredito e sempre acreditei na vida De uma maneira muito forte, muito intensa É que é difícil a gente ouvir Nosso próprio coração Ele só pulsa, bate e chora Mas não pensa É agora Estou tentando resolver esse problema Onde uma coisa que o pescador Se estava escrito que haveria outra pessoa Rio e o pescador Rio e Canoa Sabem mais E o pescador E o pescador E o pescador Lindo Muito bom Gente, nós estamos mostrando aqui o CD Só modão De Dani e Danilo Bacana demais Vamos ver mais uma moda? Vamos lá O Rei do Gado Nasceu Fizemos Fala da história de vocês com As Galvão Então mais um pouquinho Então As Galvão, na verdade Que é isso pra gente entrar no Berrante Triste Berrante As Galvão, nós fizemos a produção do DVD De 70 anos de carreira Foi gravado em janeiro Gravamos em São Carlos E nós participamos lá junto com o Tãozinho Chonoró Daniel Certo Sérgio Reis Marciano e o Guilherme Santiago Tá E elas nos convidaram pra cantar o Triste Berrante Que é de Adalto Santos Dá uma música maravilhosa Que eu gosto demais Lindo demais E esse DVD, cara É maravilhoso Só tem clássico Nós gravamos o Triste Berrante O Tãozinho Choró gravou pedacinhos com ela O Daniel gravou Cheiro de Helva Aí, sensacional O Sérgio Reis gravou Chalano O Marciano gravou Romaria Então ficou maravilhoso esse DVD E Dani e Danilo, o Triste Berrante Triste Berrante Vamos ver como é que é Aliás, fizemos a direção lá Artístico desse DVD E também participamos cantando o Triste Berrante Olha que beleza Vamos lembrar aqui, gente Esse aqui é um quarto É isso Já vai bem longe esse tempo Eu sei Tão longe que até penso que eu sonhei Que lindo quando a gente ouvia distante O som daquele triste Berrante E um boiadeiro a gritar E eu ficava ali na beira da estrada Vendo caminhar Ali passava a boiada Tinha uma palmeia na beira da estrada Onde foi gravada É um DVD deles, né? Ah, tá Eles foram participar do nosso DVD Gravaram com a gente lá Uma música minha Chama Retrovisor Quebrado Tá E depois nós gravamos Fizemos a produção do DVD deles Participamos junto com o César Menotti e Fabiano Mato Grosso e Matias João Bosco e Vinícius Sim, sim Marco Brasil Uma turma lá, né? E nós gravamos também Com eles Nós gravamos uma música Hoje Eu Sei Consegue Será que eu lembro Só um trechinho Tem que lembrar o começo Tem que lembrar o começo Pelo menos, né? Aliás, é um sucesso João Paulo Daniel Essa música, né? Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Exatamente Já dormi em outros braços Em outras camas acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Pode terminar Hoje eu sei Hoje eu sei Que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora A felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que eu antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor De verdade Aê! Palmas pra Dani e Danilo! Essa nós gravamos com ele Sensacional! Sensacional! Que legal! O Davi gravou em dó maior, né? Não, não é subir 35 pontos É, então Ô, Danilo O que que é regravação De Zélia Duncan Belchior Que diabo é isso? É, nós gravamos Teve um disco que nós gravamos Que é o Vitrais, né? E nós temos algumas releituras De música popular O Belchior nós gravamos O IP Eu não sei se eu vou lembrar aqui Eu gosto muito do Belchior É um poeta, né? O Belchior anda sumido Não sei pra onde anda Faz muita falta Na música popular brasileira Tá enclausurado É, sumido, sumido Eu tenho uma música dele Que eu gosto demais Não sei se eu vou lembrar a letra Mas ele, eu acho Eu acho que ele fala da vida De uma forma bacana, né? Que ele fala assim Contemplo o rio Que corre parado E a dançarina de pedra Que evolui Completamente Sem neta Sem neta Sentado Não tenho sido Eu sou Não serei Nem fui A gente quer ser Mas querendo Erra Pois só Sem desejos É o que se vive E agora Vem de o pé do IP Apenas mente Flore Evolucionariamente Apenso ao pé Coisa mais simples E mais bonita Profunda Gente, ó É sensacional Bons de papo Bons de prosa Cantar Vocês estão vendo É que são sensacionais Eu já era fã deles De ter visto Pesquisar da vida deles Agora pessoalmente Então Olha É uma honra Apresentar um programa Que traz uma dupla Como Dani e Danilo A gente vai pra um rápido intervalo Voltamos já Eles vão cantar mais moda Pra nós aqui Ó Só um recadinho Jesus está vivo Hoje de manhã Eu falei com ele Prosa e viola Eita Programa bom Camila Gente, nós está de volta Com o Prosa e Viola Aqui pela ITV Canal 24 da NET Obrigado pela sua audiência Em toda a região Toda a região Curtindo Prosa e Viola A ITV crescendo Cada vez mais Muito obrigado Pela tua presença Do outro lado Nada aqui teria sentido Se não fosse o C Aí do outro lado Dani e Danilo Eu queria aproveitar aqui A presença do CES Além de falar do CD Que a gente está cantando Algumas modas aí Do Só Modão Sim, Sim, Só Modão E eu tenho certeza Que tem umas pessoas aqui Que estão gostando muito Do programa E eu queria mandar um abraço Pra elas O casal muito querido De amigos nossos Fãs do Prosa e Viola O Ítalo E a Monserrat Obrigado pela audiência Um grande abraço Pra vocês Queridos De coração O Marcelo e a Luciana Também Outros Outras pessoas sensacionais Irmãos nossos Beijo Pro Marcelo e pra Luciana O Seu Francisco Carlos Pereira Mais conhecido Como Seu Chico Que é esposo Da Dona Cida Da Giza Contabilidade Um grande abraço Pro senhor Obrigado pela audiência A Cida nos disse Que o senhor Não perde o Prosa e Viola Muito obrigado Viu? Pelo carinho Pela sua audiência Seu Chico Seu Francisco Carlos Pereira E também pro pessoal Eu falei da Giza Tem a Sandra Tem o Rodrigo Todo mundo que curte O Prosa e Viola lá Um grande abraço Obrigado pela audiência Viu? Deixa eu ver Que mais? Acho que é só isso Acho que meus abraços acabaram Dani Danilo Vamos lá Ô caramba A gente olha rapaz Passou rápido aí É mas não cantar mais ainda Não despede não E eu aliás Eu quero mandar um abraço A todo o pessoal Que tá ligadinho aí Pessoal da produção Também viu? Obrigado pelo carinho Obrigado pela vinda De vocês mais uma vez Prazer E ó voltem Voltem mais vezes Opa A Sandra fica em combinação Com o Mala Adorável Estamos passando aqui Por isso A gente Você sabe que aliás Eu tava E tu é uma cidade Eu não sei assim Quantos anos Tem a maior cidade Já assim Ixi É uma das mais antigas Do estado Eu não tô bem sério Mas acho que o fundador De Araraquara Da nossa cidade lá Ele saiu daqui de Itu Né? Que é o Pedro Zaneto E teve Ah é da região então Daqui? É E foi fundador De Araraquara Olha só Eu não sabia disso E tu acho que tem 405 É Exatamente Eu fui conhecer as igrejas Verso da república Eu fui conhecer as igrejas Aqui Inclusive estão restaurando a igreja Achei bacana demais Eu tava falando até pro Dani Falei ó Isso aqui é A cidade é antiga Só pela construção É considerada Danilo A Roma brasileira É né É bacana Os monumentos que tem Itu Bastante coisa barroca Bacana Que A gente É difícil A gente não quer falar de política Vocês também tiveram eleições agora lá Né? Mas gente Novo prefeito vai entrar Novos vereadores Itu é uma cidade que merece o carinho de vocês Os pontos turísticos que a cidade tem Valorizar esses pontos Cuidar deles Eu fiquei sabendo que tem museu que fecha no final de semana É não pode O turista vem e o museu tá fechado Né? E a cidade é uma cidade bacana viu É muito bacana Tem várias igrejas aqui Eu achei legal demais É Exatamente É porque eu gosto da Assim a cidade histórica né Nós tivemos um show em Iguape agora pouco tempo atrás Sim Que é a terceira cidade mais antiga do Brasil também Tem uma igreja maravilhosa Cidade histórica E aqui Tu esse centro aqui eu tava vendo É muito legal É bacana Muito legal E o Simplício O pessoal que não conhece tem que me conhecer E o Simplício Nós estamos no centenário dele agora O Simplício valorizou com a história do Tudo é grande Sim, sim Da Praça da Alegria E etc Né? Mas muita conversa incomoda Vamos de moda Vamos cantar Esperneia Que tá no... Nós gravamos essa música Boa Boa E essa música foi lá do tema Foi tema lá da Fazenda Né? Vamos ver O meu bem O meu bem Espernear Você judiou de mim Até me fazer chorar Agora é você quem chora Não adianta Espernear Bonito! Dani Danilo Franguinho na panela Franguinho na panela Vamos lembrar um pedaço aqui Aliás, sucesso dos grandes amigos nossos Craveiro e Cravinho Isso No recanto onde mora o ai O ai da passarela O carijó canta cedo bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho na capela E lá vou eu pro roçado Tenho Deus e sentinela Em dias que o meu almoço É um pão com mortadela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Franguinho na panela Beleza! Não para não, Danilo Não para não, Dani Vamos lá Telefone mudo Telefone mudo, vamos lá Vai lá, sanfoneira Pega lá Pega, mas Pode chamar Isso aí Dani Danilo no próximo aula Vamos lá Tem o parado a duro Parado e duro Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio Pois os seus amores não lhe satisfaram Prazer, Eduardo Vai! Vai! Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo, não pode chamar Pra gente ficar na moda do telefone Chamada a cobrar Chamada a cobrar Essa nós gravamos também no disco Somadão Show! Somadão Vai lá, puxa lá Consegui o tambone Desconhece Desconhece, é bom Hoje o meu telefone tocou bem cedinho Ao me despertar Notei que era inteiro urbano Pois a ligação chamava a cobrar Assim, quando o velho completou Essa ligação Notei sem demora A voz de um ex-amor Que há muito tempo tinha ido embora Ela me falou chorando Ó meu grande amor Por Deus me ajude Por causa de um canalha Eu perdi a paz E a minha saúde Meu coração magoado Todo o meu passado Me fez recordar Quando a gente ama A distância em cor E a saudade expande No primeiro voo Para Campo Grande Eu juro, querida Que eu vou te buscar Vai lá Que beleza Não para não Essa música aí, falando aqui É um sucesso, tinha um carreiro Mas ela é do Donizete Do Divino Donizete Donizete Santos Isso, exatamente É dele a música Ô, 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 Dani Danilo É... Tchau, amor Tchau, amor Vamos lá Pode ser? Como é bom aposar Como é bom aposar Desnego Bão Pega um... Pega um pisão, Elis Andrade Lembra-se Tchau, tchau, tchau Tchau, amor Vou embora, mas te levo No pensamento por onde for Tchau, tchau Tchau, amor Vou embora, mas te levo No pensamento por onde for E me não guarde rancor Nem pense que sou ruim Pra sua felicidade É que estou agindo assim É que estou agindo assim E me não guarde rancor Nem pense que sou ruim Pra sua felicidade É que estou agindo assim Tchau, tchau Tchau, amor Vou embora, mas te levo No pensamento por onde for Tchau, tchau Tchau, amor Vou embora, mas te levo No pensamento por onde for Tchau, tchau Tenho Zélia Danca Não, essa nós não fizemos Mas nós não vamos lembrar É antiga, né? Nós gravamos essa música Saudosa Infância Cantar um pedacinho? Não, essa não Vamos cantar um pedacinho Vamos lembrar um pedacinho Essa está criminoso hoje Essa música Saudosa Infância Foi do Festival de Autoscano 2005 Lá do... Poços, né? Essa é uma letra maravilhosa Vamos lá, um trechinho Tão pequeno eu deixei meu sertão Pra viver de ilusão Como fui infeliz Lutei muito pra ser cidadão Mas o meu coração Eu confesso não quis Só Deus sabe como estou sofrendo E o quanto me arrependo De tudo que eu fiz Com o menino eu caí no abandono Pensando em ser dono Do próprio nariz Que saudade da escola Na tende os bailes De fazenda que tinham nas beiras Tatuia feita de pau a pique Do velho alambique De piga caseira Até hoje trago na lembrança Saudosa Infância E as artes sadias Tinha paz Tinha tranquilidade E a felicidade Porém não sabia O papai chegava no roçado E mesmo cansado Era sorridente Se sentava na porta da sala Pegava a viola E cantava pra gente A mamãe preparava o jantar Sempre com o paladar Refinado que tinha Como eu era o caçula da casa A coxa e as asas do frango Eram mini Todo dia sempre era Como se guardar o jejum Até o meio-dia Como já era de tradição Fazia uma oração E depois se servia Sempre quando sobrava uma renda Papai lá na venda E a molha araguela Era um doce pra cada menina Pra mim tubaíno E pão com mortadé Hoje quando eu fecho Os meus olhos Padeço e choro No triste lamento E me sinto Como um boi de corte Esperando que a morte Me traga calento A saudade dói no coração Mas parece um perrão Machucando meu peito Peço a Deus E um dia Vermito Vindar minha vida Lá no pé do eito Bonito! Essa música é uma letra Sensacional Maravilhosa Pô Eu tenho que mostrar pra vocês Nós temos dois personagens No programa Que não falha Um É a prozinha É eu tô vendo Olha lá Respirando Olha lá Quietinha Dormiu Mas quando a dupla é boa Ela dorme Quando a dupla é boa Ela ronca É mesmo? Agora se ela é ruim Ela morde o carcanho E tem uma lagartixa A ticha Que tá sempre por aí Ouvindo o programa Acha ela aí Eu não achei Olha aqui Em cima do nosso wi-fi Tá ouvindo Você sabe Que eu ia perguntar Pra você Que eu ouvi Dani Danilo Prozinha E ticha Que falou O que é isso Eu falei ticha Porque o compositor Da terra molhada É ticha Verdade Então pronto Charada Nossa ticha Eu falei Caramba Será que o ticha Tem por aqui Gente Programa muito bom Mas passa muito rápido Recebemos aqui Dani Danilo Dupla sensacional Obrigado mais uma vez Deus abençoe Deus abençoe a dupla O caminho de vocês Sucesso pra vocês Sucesso no programa Que retome Que volte Olha a gente torce muito Por vocês Porque a gente sabe Que a luta É difícil Na luta É grande Mas vocês são talentosos Ficamos mais fãs de vocês Obrigado E obrigado pela Santa ter vindo Viu Sandra Muito obrigado mesmo Gente A gente vai encerrar Com uma moda aqui Que o Danilo fez Pra mãe dele Minha mãe Pra senhora Sua mãe A mãe dele Que na verdade Só foi embora Um pouco antes da gente É Né E a gente se vê em breve Aqui Pela ITV Nas reprises E domingo No programa inédito Ao meio dia Podemos encerrar então Com mãe Mãe essa canção pra você Dona Alice Então vamos lá Dani Danilo No Proz e Viola Ah Vocês falaram dessa moda anterior Falou de tubaína Tubaína Então a gente tem que A gente sempre termina o programa Falando de religiosidade Mas religiosidade Não quer dizer tristeza Não Não é isso Pelo contrário Então você falou de tubaína Eu lembrei de Coca-Cola Coca-Cola Por quê? Isso é pra te dar o gancho Pra você cantar a mãe Tá Tá Vamos lá O caboclo O caboclo estava em casa E aí chegou Chegaram três dias Pra visitar É Ele A mãe E o pai E aí tava aquele calorão Como tá agora 40 graus Aí o pessoal sentou E começa a bater papo Não sei o quê Aí a mãe virou pro caboclinho E falou Fio Vai na geladeira E traz uma 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 coca Traz uma coca Pra cada uma Né Isso Isso eu tô te contando Pra dizer que mãe Só tem Uma E aí ele foi lá Na geladeira E de lá Ele abriu a geladeira E de lá ele viu Ele viu dentro da geladeira Que só tinha uma Aí ele gritou Mãe só tem uma Não tinha três portas Só tinha uma Então cante pra sua mãe Mãe só tem uma Vamos lá Dona Lúcia Dona Alice 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 Mãe Eu tinha tanta coisa pra dizer Não disse nem falei para você E hoje sei o quanto me arrependo Mãe Que falta eu sinto de um afago seu O exemplo e os conselhos que me deu Depois de tanto tempo eu compreendo Mãe Perdoa o abraço que eu não te dei Aquele beijo que não te beijei Só de pensar me aperta o coração Mãe Mãe Eu sei que muitas vezes eu te magoei A única maneira que eu encontrei Mãe Vou te dizer que te amo Na canção Mãe Mãe Essa canção é pra você Essa mãe eu fiz Só pra você Mãe Mãe Essa canção é só pra te dizer Mãe O quanto eu amo você Mãe Sensacional Lindo pra mim Lindo pra mim Parabéns Obrigado Mãe 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 Obrigado.